Estamos aqui com o nosso excelentíssimo senhor prefeito, o Réu Ercílio do Flamarela. E o que você está recebendo com a gente hoje, com a senhora de Leodora, com a senhora de Moura? O Renato, esse momento que eu adoro hoje, veio aqui brindar os dois anos e meio da nossa administração. A administração é responsável, com a finalidade, não só com a organização, mas é uma finalidade cultural. Então eu estou muito feliz, porque o que engrandece, o público quer ver as coisas se realizarem e ter o apoio da população. Estou muito feliz aqui hoje, com o momento histórico, com o pessoal do Silim, e até porque no dia da Leodora, foi o meu filho, é uma coisa muito impressionante. Todo mundo tem empanhado, e hoje, quer dizer, muito obrigado, professor Baldeiro, e muito mais que você gostou da manhã. Então, o seu filho, obrigado. Apoiado! 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 Prontos aqui com a nossa figura, nosso amigo do xaráco, vai falar sobre esse vinto 22. ¿EVERONSO? E tem um zangue nesse nostalão, que é o antigo churro-operário. Xaráco, fala aí? Ovininho, eu sou perdido? Estamos aqui o oanceto atual para sempre que o cinco operário, isso é isso. Eu gosto mais desse lugar aqui, aqui, eu acho que depois de um muito tempo, hoje, ouvimos notas musicais dos ministerios que tocaram, E eu, não sei se você sabe como nada, eu tocava na bandinha de Leodoro aqui, ó. Tocava no carnaval aqui nesse grupo, quase sorriendo aqui na rua. É, eu estava aqui, eu, Milton, Fernando, Nicinho, Hélio, Rondon, 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 Rondon. Tocava no final, era uma maravilha, eu acho que vai ser um grande resgate, um grande resgate. Uma realização não tem, né, o povo. Por isso que vai ter uma area de publicação, a gente vai ter uma área de norma. Faz cem anos, faz cem anos, a gente vai estar aqui fazer outra reforma. Eu, 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 eu. Achei, eu, 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 eu.